Música Então na aula anterior eu cheguei nessas duas expressões para as velocidades finais da partícula 1 e da partícula 2 após uma colisão elástica Então reparem que essas velocidades dependem das massas e das velocidades iniciais E nessa aula de hoje eu vou fazer uma análise em relação a essas expressões para a gente ter uma noção geral assim daquilo que acontece Então vamos ver um caso particular em que a velocidade inicial do carrinho 2 é zero O carrinho 2 está parado antes da colisão Então vamos ver o que acontece após as colisões Então atribuindo zero a V2I nós ficamos somente com os dois primeiros termos dessa expressão Então o que a gente observa é que a velocidade final da partícula 1 depende dessa relação entre as duas massas Depende de uma subtração Enquanto que a velocidade da partícula 2 depende dessa razão Então vamos ver um caso específico aqui também outro caso Em que a massa m1 e a massa m2 elas são idênticas Nesse caso o numerador da primeira expressão vai dar zero Então como resultado nós temos que a velocidade final da partícula 1 é zero Ela sofre a colisão e para E para o caso da partícula 2 se nós fizermos a substituição de m1 e m2 por m Para o caso em que eles são iguais O que nós observamos é que ficamos com 2m dividido por m mais m Que também dá 2m Isso é igual a velocidade vezes a velocidade 1 inicial Então m mais m é 2m Então vou cortar o numerador com o denominador E o resultado é que nós vamos obter Uma velocidade final da partícula 2 Como sendo exatamente igual a velocidade inicial da partícula 1 Então isso significa que após a colisão O primeiro carrinho para E o segundo carrinho adquire uma velocidade exatamente igual A velocidade do carrinho 1 antes da colisão Que é o que acontece aqui Observem só Nesse caso específico eu estou mostrando Os dois carrinhos possuem a mesma massa Então quando o carrinho 1 bate no carrinho 2 Ele para após a colisão E o carrinho 2 adquire a mesma velocidade do carrinho 1 Então se a gente analisar por exemplo O centro de massa dessa colisão O centro de massa ele permanece se movimentando Da mesma maneira antes e após a colisão Já que as forças envolvidas nas colisões A força que essa mola faz no carrinho 2 São forças internas Ainda considerando o caso que a velocidade inicial do carrinho 2 é zero Então ele estava parado inicialmente Vamos observar o que vai acontecer quando a massa 1 for maior que a massa 2 Então olhando pela primeira expressão Como m1 é maior do que m2 Então essa subtração vai dar maior que zero Então isso significa que a velocidade do carrinho 1 final Ela vai ser maior do que zero Já que a velocidade 1 inicial também é maior do que zero Olhando agora para o caso da velocidade do carrinho 2 A velocidade final dele O que nós observamos é que essa velocidade também é maior do que zero Já que aí a gente não tem nenhuma subtração Então é o que a gente vê aqui Então o carrinho 1 tem massa maior do que o carrinho 2 E como a gente observou as velocidades finais São maiores do que zero para os dois carrinhos Então como a gente observa Após a colisão Tanto o carrinho 1 quanto o carrinho 2 Seguem se movimentando da esquerda para a direita Significando que a velocidade é maior que zero Agora quando a gente tem o contrário Ou seja, a massa 1 menor do que a massa m2 Então isso significa que essa razão para a velocidade final do 1 Ela vai ser menor do que zero Já que m1 é menor que m2 E a velocidade final do carrinho 2 Ela vai ser maior que zero Já que a gente não tem subtração nessa segunda equação Então é o que nós observamos aí Eu coloquei mais pesos no carrinho 2 Então ele tem massa maior do que o carrinho 1 E imediatamente após a colisão O carrinho de maior massa passa a se deslocar Da esquerda para a direita Ou seja, tem velocidade positiva E o carrinho 1 Após a colisão Ele se desloca momentaneamente Já com a trita atrapalha um pouco o movimento Da direita para a esquerda Ou seja, ele tem velocidade negativa Como a gente viu pela análise das expressões Da direita para a esquerda